Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Festa da escola. Hoje é o dia da festa da escola. A Peppa adora ir à festa. Aqui estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. Olá pessoal! Olá Peppa! Eu adoro a festa da escola. Eu também. Do que mais gosto? Te pintarem o rosto. E eu gosto dos balões. Eu gosto mais do castelo pula-pula. Eu gosto de tudo. Uma escolha muito boa, Peppa. Até mais tarde, Peppa. Até mais tarde. George, do que você mais gosta? Dinossauro. Ah, puxa! Não tem nenhum dinossauro na festa, George. Quem sabe não arranjamos um balão de dinossauro. Tem certeza de que tem balão de dinossauro, papai? Eu tenho certeza. O George e eu podemos pintar o rosto antes? É claro. A Dona Coelha pintou os amigos da Peppa de tigre. Prontinho, Suzy. Agora aparece um tigre. Obrigada, Dona Coelha. Uau! Gostei do seu rosto, Suzy. Você é uma gatinha? Não! Eu sou um tigre. Peppa, gostaria de pintar o rosto? Sim! Por favor! Posso ser um elefante? Puxa! Eu não sei fazer elefante. Eu posso fazer um tigre. Sim! Um tigre, por favor. Prontinho, Peppa. Agora você é um tigre. Eu sou um tigre. George, o que você quer ser? Dinossauro. Um dinossauro? Ah, que tal um tigre? Eu sou boa de pintar tigre. Eu sou um tigre. Eu também. Miau! Tigre não diz au au. Como é que você sabe? Porque tigres são gatos grandes. Miau! E eu sou uma gata. Candy, será que você pode ensinar a gente a ser tigre? Tá bem. O tigre engatinha bem devagar. E depois, ele pula. O tigre gosta de se limpar com a língua. E quando o tigre está feliz, então ele ronrona. Olá, crianças. Minha nossa! Vocês são todos tigres. E eu estou ensinando a eles a serem tigres direito. E os tigrezinhos querem fazer o que agora? Dinossauro. Isso mesmo. Vamos achar um balão de dinossauro para o George. Vamos pegar balões para todos. Viva! Olá, madame gazela. Nós queremos alguns balões. Certamente. Eu tenho vários tipos diferentes. Pode me dar um elefante, por favor? Aqui está a Peppa. Pode me dar um canguru? Um leão, por favor? Um macaco, por favor? Um papagaio, por favor? Sim, eu tenho todos esses. E o mais importante de todos. Queremos um balão de dinossauro para o George. Ah, puxa. Eu acho que eu não tenho aqui comigo nenhum balão de dinossauro. Não se preocupe, George. Eu tenho uma ideia. Pode me dar dois balões compridos, por favor? Fiquem de olho, crianças. O que o papai está fazendo com os balões? Pronto. Alguém consegue adivinhar o que é? Está parecendo um canguru. Não. É um... Dinossauro. Isso mesmo. Um dinossauro. O papai fez um dinossauro de balão. Dinossauro. Agora o castelo pula-pula. A Peppa adora pular no castelo pula-pula. Todos adoram pular no castelo pula-pula. Esta é a melhor festa da escola que já teve. O clube secreto. A Peppa veio brincar com a Suzy Ovilha. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu. Eu estou em um clube secreto. Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Pssssh. Não é fácil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Que palavra? Floppa do bowl. Floppa do bowl? Tá, você está dentro. O Danny veio para brincar. Olá, Peppa. Olá, Suzy. O quê? Eu estou em um clube secreto. Eu também. O Pedro, a Kendi e a Rebeca estão vindo para brincar. Olá. Shhh. Suzy e Peppa estão em um clube secreto. Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Shalá, Makuki. Shalá, Makuki? Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo para se manter secreta. Hum, nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo. E secretamente vamos em missões secretas. Ah, eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim, mostrem! Hum, a Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Shhh! Viva! Viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quero um pouco de suco para beber com os biscoitos. Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto, fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Pequenido Nudol. Pequenido Nudol? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado. É o Papai Pig. Fala com meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá. Olá. Ah, como vai, senhora ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto. Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto. Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai, porque é um adulto. Ah, minha mãe é um adulto também. Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai. E qual é? Papa Dido Dudoldan. Papa Dido Dudoldan. Está dentro. O que eu faço agora? Cuidado. É a Mamãe Pig. Vai lá, siga a mamãe. Em segredo, papai. Papai Pig. Ah, olá, Mamãe Pig. O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto. Eu sempre quis estar em um clube secreto. Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto. Isso não seria nada certo. Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto, secreto. Pode ser o clube secreto de todo mundo. E todo mundo pode entrar nele. Ah, que bom. Hoje é o aniversário do Fred Raposo. E todas as crianças vão a uma grande aventura. Onde nós vamos para o seu aniversário, Fred? Eu não sei. Mas eu mal posso esperar para chegar lá. Última parada. Bem-vindos ao parque de dinossauro do Avó Coelho. Dinossauro. O George adora dinossauro. Tem mesmo dinossauros aqui, Avó Coelho? Não, só de mentirinha. Ufa! Os dinossauros de verdade morreram há 65 milhões de anos. Edmund sabe muito sobre dinossauros. Ele é muito esperto. Nós temos coisa melhor do que dinossauros de verdade. Nós temos dinossauros canicores. Somos os dinossauros, os dinossauros, os dinossauros. Somos os dinossauros e só tem o nosso rugido. Eles são um pouco pequenos. Olhe, George. Um dinossauro grande. Ah, sim. Nós temos um grande dinossauro. Um mentira real. Gostariam de conhecê-lo? Sim, por favor. Essas são as pegadas. Só temos que segui-las. Uuuh! Essas pegadas parecem muito reais. Você está certo de que não há mais dinossauros vivos, Avó Coelho? Muito certo, Papai Piggy. Em cima das pedras! Uuuh! Atravessando a ponte! Através da caverna! Ah, as pegadas pararam. Olhem! Tem alguns degraus verdes. É um grande escorrega! Uhul! 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 É um grande dinossauro! Sim! É o meu impressionante, enorme, dino escorrega! Oh! Isso que é um dinossauro! Ele é um brontossauro! Na verdade, o nome correto é Apatossauro. Mas você é um bocado esperto! Sim! Meus pequenos exploradores, vocês estão prontos para a próxima aventura? Sim, Avó Coelho! Nós temos que encontrar um ovo. Um ovo? Mas ovos são pequenos. Ele poderia estar em qualquer lugar. Deixa comigo! Raposas adoram caçar ovos! O Fred tem um ótimo sentido do olfato. Uau! Mas que ovo! Ele é enorme! Por que o ovo é tão grande? É um ovo de dinossauro! É de verdade? Não! É melhor que o de verdade! É de brincadeira! Vejam isso! O ovo de dinossauro tem um bolo de aniversário dentro dele. Viva! Este não é um bolo de mentira, não é, Avó Coelho? Não! O bolo é de verdade! E é muito gostoso! Quem quer um pedaço? Eu! Eu! Primeiro o aniversariante! Aqui está, Fred! Feliz aniversário, Fred! Hora para um pouco de música e dança! Todos repetindo! Pise forte! Pisada forte de dinossauro! Faça o rugido! Faça o rugido do dinossauro! Pise forte! Pise! Pise! Ruja! 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 Pise forte! Faça o rugido do dinossauro! Ruja! Esse é o melhor aniversário que eu já tive! Richard e o coelho, vem para brincar! A Peppa e o George estão brincando em seu quarto! Essa sempre será a melhor casa! George! O Richard está aqui! O George! Richard! Dinossauro! Dinossauro! Tchau, tchau, Richard! Eu volto para buscar você mais tarde! O George e o Richard são os melhores amigos! George! Richard! Vocês derrubaram a minha casa! Olha só! Por favor! Brinquete é alguma coisa não soltitante! O George transformou a cesta de brinquedo em um vulcão! Richard está usando árvores de brinquedo para fazer a selva! George usou blocos de montar para fazer um rio! O que é o rio? O que é o rio? O rio! George e o Richard transformaram o quarto na terra do dinossauro! Eu vou embora! Vocês são muito barulhentos! Eu digo batata! E eu digo... Batata! 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 Oh, mamãe! O George e o Richard fizeram lá no meu quarto a terra do dinossauro! E a terra do dinossauro é muito barulhenta! O George tem o seu melhor amigo aqui! Mas eu não tenho ninguém para brincar! Você podia convidar sua amiga Suzy! A Suzy é a melhor amiga da Peppa! Será que a Suzy pode vir aqui agora? Vamos ligar para ela! Alô! É a Suzy falando! Suzy! Oi! Sou eu! Você pode vir na minha casa agora? Sim, Peppa! Eu posso usar minha roupa de enfermeira? Sim! Mas vem bem depressa! Tchau, cachorro! Eu vou voltar! Depressa, Suzy! Para pegar você mais tarde! George! Richard! A enfermeira Suzy está aqui! E a enfermeira Suzy diz... Essa não é a terra do senhor dinossauro! É um hospital! E um hospital tem que ser limpo e arrumado! O quarto não é mais a terra do dinossauro! É um hospital! Eu sou uma importante médica! Bem, esse dinossauro parece doente! Eu concordo, doutora! Ele está com uma cor meio verde de doente! Ele deve ir para a cama! Esse dinossauro está com uma cor meio estranha! Está parecendo doente! Sim, doutora! Ele tem que ir para a cama também! Dinossauro! Silêncio no hospital! Está bom? O quarto não é mais um hospital! Agora, é uma estação de trem! Não, não! Nada disso! Não tem nenhum trem na Terra das Fadas! Ah! Agora o quarto é a Terra das Fadas! Só coisas bonitas são permitidas na Terra das Fadas! Por que esse choro todo? Há dois que querem brincar de dinossauros e três! E nós queremos brincar de hospital e fadas! Hum... Eu estou vendo que a chuva parou! E então? Então... Talvez pudessem brincar lá fora! Mas eles têm brincadeiras de meninos pequenos! E nós temos brincadeiras de meninas grandes! Mas depois de chover no jardim... O que normalmente você encontra? Poças... De lama! E para que são as poças de lama? Lama acima e para baixo! Todos adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama! Sejam meninas grandes ou meninos pequenos! Arrumando o quarto! A Peppa e o George estão no quarto brincando com seus brinquedos! George! Vamos brincar de boneca e de dinossauro! O que é isso? Parece um monstro horrível! Dinossauro! Ah! É um dinossauro! Socorro! Socorro! O papai está na sala lendo seu jornal! A mamãe está lendo o livro dela! O que eles estão fazendo? Socorro! Socorro! Peppa! George! O que é isso? Ah! Que barulheira é essa? Socorro! Mas o que está acontecendo? Que barulheira! E olha só essa bagunça no chão! Alguém vai tropeçar e se machucar! Alguém já tropeçou e já se machucou! Ah, poxa! Coitado do papai! Vamos, crianças! Vamos fazer uma arrumação! Mas mamãe, estamos brincando de boneca e de dinossauro! Vão poder brincar de novo depois que arrumarmos! Mas a bagunça é do George! É mesmo? Então, este deve ser um dos lindos vestidos do George! Bom, acho que é um pouquinho minha também! Pronto! Eu ajudo o George e a mamãe ajuda a Peppa! Apostamos corrida! Meninas contra meninos! Boa ideia! Vamos ver quem arruma primeiro! Um e dois e já! Estamos ganhando! Não estão! Pronto! Oh! O que é isso? Teddy! Eu estava te procurando! De pressa! Põe o Teddy na sua cesta, Peppa! Pronto! Agora os livros! Está lindo! O que temos aqui? Dinossauro! Isso mesmo! Um livro de dinossauros! É o livro de dinossauro do George! Este é um tiranossauro rex! Tiranossauro rex! Isso mesmo! Oh! Este é um brontossauro! Brontossauro! Sim! E este é um triceratops! Triceratops! Muito bem, George! O George adora dinossauro! Papai! George! Vocês pararam de arrumar? Vão perder a corrida! Oh! É! É a corrida! Vamos, George! Ponha isso na prateleira! Papai! Vocês são muito lentos para arrumar! A mamãe e eu vamos ganhar! Não! Nós vamos ganhar! Ganhamos! Não! Vamos nós! Todos ganhamos! Vejam como o quarto está arrumado! Viva! Mas que quarto arrumado! Muito bem, pessoal! Mamãe! Agora que arrumamos o quarto, podemos brincar de boneca e de dinossauro? Sim! Podem continuar brincando! Eba! Cadê as bonecas? Cadê o senhor dinossauro? Estão aqui! Dinossauro! Ah! Um dinossauro! Socorro! Socorro! Puxa! O quarto está bagunçado de novo! Bem, pelo menos ficou um tempo arrumado! Piquenique! Está fazendo um lindo dia de sol! A Peppa e sua família vão fazer um piquenique! O papai está levando a cesta de piquenique! Temos a coxa, pão, queijo, tomate e limonada! Estamos esquecendo de alguma coisa? O bolo de morango da mamãe! Eu só estava brincando! O bolo caseiro de morango da mamãe também está lá! Estão todos prontos? Prontos! Então vamos lá! Esse lugar parece perfeito para o nosso piquenique! Viva! Como é gostoso estar ao ar livre! Devemos correr por aí para fazer exercício! Eu quero comer e depois cochilar! Eu não quero ficar correndo por aí! Acho que o papai deveria correr um pouco! A barriga dele é bem grande! A minha barriga não é grande! Mas depois eu vou fazer exercício! Mesmo que ninguém mais faça! Vamos comer? É uma boa ideia, mamãe! Eu estou com muita fome! Que delícia! Ah! Eu estou com um pouco de sono! Eu pensei que quisesse correr um pouco por aí, papai! Depois! Olha! Tem um laguinho de patos ali! Mamãe! Nós podemos dar comida aos patos? Claro! Podem dar o resto do pão para eles! A Peppa e o George adoram dar pão aos patos! Mamãe! Eu acho que eles querem mais! Mas o pão acabou! Eles já comeram bastante! Sinto muito, dona Pata! Não temos mais pão! Vocês de novo! A Peppa já disse! O pão acabou! Mamãe! Você se esqueceu do bolo de morango! Bom, se ainda sobrar bolo, podem dar aos patos! Todos gostam do bolo caseiro de morango da mamãe! Ah! Uma vespa! Detesto vespa! Tchó! Que exagero, mamãe! É só uma vespinha! Ah! Sai daqui já! É só ficar parada, mamãe! Assim ela vai embora! Pronto, viu? Você só precisou ficar parada! Ei! Sai daqui! Tchó! Ai, socorro! Ai, tchó! Tira ela daqui! Puxa, tomara que a vespa não pique o papai! Ai, sai daqui, sua pestinha! Sai! Não, ele está correndo muito rápido e ela não vai conseguir alcançar! Ai, ai, ai! Vamos comer o bolo! Antes que a vespa volte! Ah, não! Esquecemos de dar um pouco para os patos! Ai, eu acho que ela já foi embora! Você disse que ia correr para fazer um exercício, papai! Mas eu não acreditei que fosse! Felizmente, eu não soltei o meu pedaço de bolo de morango! Pare, papai! Nós prometemos dar o resto do bolo para os patos! Vocês têm muita sorte! Digam obrigada ao papai! Não tem de que, patinhas! Hora de ir para casa! Se despeçam dos patos! Tchauzinho, patos! Até a próxima! Eu sou a Peppa! Esse é meu irmãozinho George! Essa é minha mamãe! E esse é meu papai! Peppa Pig! A Peppa e o George estavam brincando no jardim! Peppa! Cadê os seus sapatos? Ah! Eu perdi eles! Estou certa de que vamos achar eles! O que acham de procurarmos no jardim? Sim! Todos estão procurando os sapatos da Peppa! A mamãe está procurando no canteiro de flores! Os sapatos da Peppa não estão lá! Oh! O papai está procurando no carrinho de mão! Os sapatos da Peppa não estão lá! Oh! A Peppa e o George estão procurando nos vasos! Os sapatos da Peppa também não estão lá! Ah! Procuramos em todos os lugares! Mas não achamos os sapatos da Peppa! Os sapatos da Peppa foram perdidos! Agora eu não tenho nenhum sapato para calçar! Coitadinha! Seus sapatos já estavam um pouco velhos! Vamos comprar um novo par! Meus sapatos podem ser vermelhos? É claro que podem! George! Eu vou ganhar sapatos novos vermelhos! A mamãe e a Peppa estão na sapataria da Dona Coelha! Olá, Dona Coelha! Olá, Mamãe Pig! Nós queremos comprar uns sapatos para a Peppa! Vermelhos! Tenho certeza de que vamos achar uns sapatos lindos, Peppa! Vermelhos! Por favor! É claro! Vermelhos! Uau! Sapatos vermelhos! O George e o papai estão jogando dama! Oh! Muito bem, George! Papai! Papai! Olha os meus sapatos novos! São vermelhos! Isso mesmo! São vermelhos! Mamãe, gostou dos meus sapatos? Sim, Peppa! Eles deixam você muito chique! George! Gostou dos meus sapatos? Todos gostaram dos sapatos da Peppa! Eu gosto tanto dos meus sapatos vermelhos novos, que nunca mais quero tirar eles! Está na hora do banho! A Peppa não quer tirar seus sapatos novos nem para tomar banho! A Peppa está de pijama! Ela ainda está com seus sapatos novos! A Peppa quer ficar com seus sapatos novos até na cama! Peppa, tem certeza de que não quer tirar os sapatos? Eu nunca mais quero tirar meus sapatos novos, mamãe! Muito bem! Boa noite, Peppa e George! Boa noite, mamãe! Boa noite, papai! Boa noite, meus lindinhos! Boa noite, papai! Boa noite, mamãe! O jardim está todo molhado! A mamãe está calçando suas botas! O papai está calçando suas botas! O George está calçando suas botas! A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos! O George vai brincar no capim molhado! Puxa, a Peppa adora brincar no capim molhado, mas ela não quer molhar seus sapatos novos Eu não posso brincar no capim molhado, George O George adora pular em poça de lama A Peppa adora pular em poça de lama, mas ela não quer sujar seus sapatos novos de lama A mamãe e o papai adoram ficar pulando em poça de lama Todos gostam de pular em poça de lama Aonde a Peppa vai? A Peppa está calçando as suas botas Se você for pular em poça de lama, tem que calçar as suas botas Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A casa na árvore A Peppa e o George vão visitar a vovó e o vovô Oi, vovó! Vovô! Olá, meus queridinhos Antes de entrar, devem tirar as botas sujas de lama Sim, vovó! Peppa, George, olhem o que eu fiz Cortininhas Para que servem essas cortininhas, vovó? É uma surpresa Querem ver o que o vovô fez para vocês no jardim? Queremos Vovô! Bobô! Olá, Peppa, George Olhem o que eu fiz para vocês Uma casa na árvore Casa na árvore! Para o George e para mim As cortininhas são para colocar na janela Viva! A Peppa e o George adoraram a casa na árvore Obrigada, vovó! Obrigada, vovó! Quem vai entrar na casa primeiro? Eu, eu! Então, entra Antes de entrar na minha casa Tem que tirar as minhas botas sujas de lama Eu estou na minha casa! Eu estou na minha casa! George, também quer entrar na casa na árvore? Sim, quem é? Um porquinho chamado George quer lhe visitar Pode entrar? Pode, mas só se tirar suas botas sujas George, tire as botas e aí pode visitar a Peppa na casa Quem é? George? Sim, quem é? É a mamãe Tem lugar para mais visitas? Tem que dizer as palavras secretas Depois pode entrar na nossa casa Entendo E quais são essas palavras? Tenho que sussurrar elas para você As palavras secretas são O barrigão do papai Entendo Dica as palavras secretas O barrigão do papai É isso aí! O barrigão do papai Acho essas palavras secretas bobas Mamãe Antes de entrar na nossa casa Tem que tirar as botas É claro Tem lugar para o papai também Dica as palavras secretas, papai Pode me dar outras palavras secretas, por favor? Não Ah, está bem O barrigão do papai Isso mesmo Agora pode entrar, papai Tire as suas botas Eu acho que eu não passo pela porta Porque a sua barriga é grande demais Já sei O papai Pig pode entrar por cima A Peppa, o George, a mamãe e o papai Estão todos na casa na árvore Vovó, adorei a nossa casa Eu nunca mais quero sair daqui Que bom, Peppa Mas tem certeza de que não quer me visitar na minha casa? Não, obrigada, vovó Então, neste caso Vovó e eu vamos ter que comer sozinhos Todos os biscoitos que eu fiz Biscoitos Abre, vovó Estes são os biscoitos que eu fiz Mas se quiser entrar Tem que dizer as palavras secretas É fácil O barrigão do papai Isso mesmo Bem, eu ainda acho que essas palavras secretas São bobas Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Minha festa de aniversário É o aniversário da Peppa Ainda é de manhã bem cedo É meu aniversário George, acorda! É meu aniversário! Eu vou dar uma festa E o papai vai fazer mágica Vem, George! Vamos acordar a mamãe e o papai A mamãe e o papai ainda estão dormindo Acorda! É meu aniversário! Acorda! Que horas são? Já está tarde! Mas ainda são cinco horas da manhã É! E o dia já está passando! Está bem Vamos começar os preparativos Opa! A mamãe, o papai e o George Vão dar a Peppa Seu presente de aniversário Feliz aniversário, Peppa! O que será? Um vestido de boneca! Vou botar na Ted Obrigada, pessoal! De nada, Peppa Eu não sabia que o Ted era menino Oh, papai É claro que ela é uma menina Adorei o meu vestido Obrigada, pessoal De nada, Ted E cuidado para não sujar Você sabe o que vem agora, Peppa? Sei! Meus amigos vêm à minha festa de aniversário E o papai vai fazer mágicas Ninguém vai saber que o mágico é o seu pai Você vai me apresentar como o fabuloso senhor mistério O fabuloso mistério Sim Fabuloso senhor mistério O papai ensaiou todos os seus truques a semana inteira São os meus amigos! Oba! Os amigos da Peppa chegaram A Candy, a Suzy, o Dany, a Rebeca e o Pedro Olá, pessoal! Feliz aniversário! Venham, crianças! A festa vai começar! Viva! O papai vai fazer um show de mágica Peppa, lembra o que vai dizer Senhoras e senhores Apresentando O fabuloso senhor mistério Está bem, papai Senhoras e senhores O fabuloso papai mágico Viva! O meu primeiro truque Abracadabra Uau! É a Teddy Para o próximo truque, eu vou precisar de um ajudante da plateia Eu! 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 Eu só preciso de um Mocinha Levantou a mão primeiro Pode dizer o seu nome à plateia? Eu sou a Suzy Está bem, Suzy Aqui tem três bolas Uma vermelha Uma azul E uma amarela Tá bom Você tem que escolher uma em segredo Enquanto eu fico de costas Tá bom Já escolheu uma? Já Abracadabra Escolheu a Amarela Não Abracadabra A azul Não Abracadabra A vermelha É! A vermelha Viva! Papai mágico bobinho Disse todas as três cores Eu vi, Peppa Não conte a ninguém Vocês querem mais um truque? Sim, por favor Fechem os olhos Nada de espiar Digam a palavra mágica Abracadabra Abracadabra Abram os olhos Viva! Viva! Meu bolo de aniversário de banana Apaga as velas, Peppa Viva! Feliz aniversário, Peppa Obrigada, pessoal Este é o melhor aniversário que eu já tive Viva! Beau!